Seu sonho de Natal está no Jumbo. Veja que sonho de oferta. System Gradiente Digital AMFM com duas caixas e rack por apenas 4.990.000 cruzeiros. Ou este 3 em 1 Filco Itachi AMFM e duas caixas que no Jumbo custa só 2.490.000. Venha realizar seus sonhos no Jumbo. Seu sonho de Natal.